Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso PHP 7 IMVC e nessa aula nós vamos aprender a como checar, verificar se os nossos métodos existem ou seja, é a segunda parte ali da nossa URL então vamos direto ao ponto a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um atributo para setar aí o método default então vou colocar aqui abaixo o nosso atributo aqui, controlador private, método, vou dar o nome de método e por default, nosso método padrão será o index, caso nenhum outro seja setado e aqui abaixo, depois que a gente faz a instância aí do controlador eu vou simplesmente verificar if, se e set, ou seja, se existe, quem existe? a nossa URL, deixa eu copiar aqui de cima nossa URL aqui no índice 1, pois o índice 0, como a gente já viu, vai ser o nosso controlador então se existe, vou colocar dois pontos aqui, endif, ponto e vírgula então se na minha URL existir o método, eu vou verificar se esse método existe então novamente aqui o if, eu vou utilizar a função própria do PHP método existes, eu vou passar aqui como parâmetro, onde ele deve buscar esse método aí no nosso caso, será no nosso controlador e como segundo parâmetro aqui, eu vou passar a nossa URL de índice 1 vou até copiar aqui, fica mais fácil dois pontos, endif bom, então se o método existe dentro do nosso controlador eu vou setar então o nosso atributo ou seja, o nosso método vai ser igual a nossa URL 1 depois que eu setei ele, eu posso destruir então eu venho aqui e dou um set aqui abaixo na nossa URL de índice 1 control s aqui para salvar volto aqui no navegador vamos atualizar perceba como eu não tenho nenhum método setado aqui ele recebeu já o nosso índice no atributo método aqui se eu vier aqui e colocar páginas barra sobre perceba que continuou recebendo o índice aqui por quê? porque eu não tenho esse método sobre criado mas se eu voltar aqui e abrir aqui o nosso arquivo páginas e criar esse método, eu vou criá-lo aqui então public function e o nome do método neste caso eu vou colocar sobre que é o mesmo nome, deixa eu voltar aqui dessa URL que eu estou recebendo aqui acabou de criar, a gente está verificando se esse método existe então aqui eu não vou receber nenhum parâmetro por enquanto e agora o método existe então eu vou salvar volto aqui no navegador e ao atualizar, perceba que o nosso método recebeu então o que a gente passar aqui na URL vamos receber aqui se ele existir correto? então dessa forma você pode criar tantos quantos métodos forem necessários então é isso aí espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula